A frase, se existe Alchivites, não existe Deus, atribuída a Primo Levi, encapsula uma profunda e angustiante reflexão sobre a presença do mal no mundo e o problema do mal em relação à existência de um Deus benevolente e onipotente. Alchivites, como um dos mais notórios campos de concentração nazistas, simboliza o extremo da crueldade e desumanidade que os seres humanos podem infligir uns aos outros. Para Levi, um sobrevivente do holocausto, essa realidade terrível pareceu incompatível com a ideia de um Deus justo e amoroso. O problema do mal A questão do mal tem sido uma preocupação central na filosofia e na teologia por séculos. Basicamente, ela pergunta como é possível a coexistência de um Deus onipotente, onisciente e benevolente com a existência do mal. Alchivites representa uma manifestação extrema do mal, onde milhões de vidas inocentes foram brutalmente destruídas. A experiência pessoal de Levi Primo Levi foi um químico e escritor italiano que sobreviveu ao holocausto. Sua experiência pessoal em Alchivites é documentada em suas obras, especialmente em Se Isto é um Homem, 1947. Para Levi, a barbárie e a desumanização vividas ali desafiaram qualquer noção de justiça divina. Ele testemunhou uma forma de mal que parecia não ter propósito ou explicação dentro de um plano divino. Teodiceia e a inexplicabilidade do mal Teodiceia é o ramo da teologia que tenta justificar a bondade e a onipotência de Deus diante da existência do mal. Existem várias abordagens para essa questão. Livre-arbítrio Alguns argumentam que Deus deu aos seres humanos livre-arbítrio, e o mal é uma consequência das escolhas humanas. Entretanto, Alchivites levanta a questão de por que um Deus onipotente permitiria que o livre-arbítrio resultasse em tal horror. Mal necessário para o bem maior Outros sugerem que o mal pode ser necessário para um bem maior que não podemos compreender. No entanto, essa ideia pode parecer insensível ou insuficiente quando confrontada com a magnitude do sofrimento em Alchivites. Mistério divino Algumas correntes teológicas afirmam que o mal e o sofrimento são mistérios que estão além da compreensão humana. Essa abordagem pode oferecer um conforto limitado para aqueles que buscam respostas mais concretas. Argumentos contra a teodiceia e a inexplicabilidade do mal A teodiceia, embora ofereça várias explicações para reconciliar a existência de um Deus benevolente e onipotente com a presença do mal no mundo, enfrenta críticas substanciais. A experiência de Alchivites, em particular, desafia essas tentativas de justificação de maneiras profundas e muitas vezes dolorosas. Vamos explorar os argumentos contrários a essas abordagens da teodiceia, destacando também a descrença sincera e outros aspectos. Crescimento do ateísmo A presença do mal extremo, como evidenciado por Alchivites, tem levado ao crescimento do ateísmo. Muitos veem a magnitude do sofrimento e a crueldade humana como incompatíveis com a existência de um Deus onipotente e benevolente. Para essas pessoas, a simples existência de tais horrores é prova suficiente de que Deus não existe. Evidência empírica A experiência direta ou indireta de atrocidades pode levar indivíduos a rejeitarem a ideia de um Deus benevolente. Alchivites, como um evento histórico, oferece uma evidência empírica que é difícil de reconciliar com a teologia tradicional. Racionalidade e ciência O crescimento do ateísmo também está ligado ao avanço do pensamento racional e científico, que muitas vezes busca explicações naturais para fenômenos, deixando de lado explicações sobrenaturais. A descrença sincera refere-se à posição de indivíduos que, de forma honesta e refletida, chegam à conclusão de que a existência de Deus é incompatível com a realidade do mal no mundo. Consistência intelectual Para muitos, aceitar a existência de um Deus benevolente diante de horrores como Alchivites requer uma suspensão da razão e da lógica. A descrença sincera, portanto, é vista como uma posição mais intelectualmente consistente. Autenticidade moral Algumas pessoas sentem que acreditar em Deus apesar do mal extremo é moralmente problemático, pois poderia ser visto como justificar ou minimizar o sofrimento das vítimas. A descrença sincera, então, é uma postura que respeita a gravidade do sofrimento humano. Inadequação do livre-arbítrio O argumento do livre-arbítrio sugere que Deus deu aos seres humanos a liberdade de escolha, e o mal é uma consequência dessas escolhas. No entanto, este argumento enfrenta desafios significativos. Liberdade e responsabilidade divina Se Deus é onipotente, Ele poderia ter criado um mundo onde o livre-arbítrio não resultasse em atrocidades tão extremas. A existência de Al-Shivit sugere limites à bondade ou ao poder de Deus, se ele realmente existe. Sofrimento inocente Muitos dos que sofreram e morreram em Al-Shivit eram crianças e outras pessoas inocentes que não exerceram seu livre-arbítrio de forma a merecer tal destino. Isso desafia a ideia de que o livre-arbítrio pode justificar todo o mal no mundo. Insensibilidade do mal necessário para o bem maior A ideia de que o mal é necessário para um bem maior é particularmente difícil de aceitar no contexto do Holocausto. Desproporcionalidade O sofrimento em Al-Shivit é de uma escala tão massiva que qualquer bem maior que poderia justificar tal mal seria inconcebível e desproporcional. Essa abordagem pode parecer insensível ao sofrimento das vítimas. A perspectiva existencial e humanista Levi, sendo uma figura ligada ao racionalismo e ao humanismo, pode ter visto experiência de Al-Shivit como uma evidência contra a existência de um Deus interventor. Sua obra muitas vezes reflete um foco na dignidade humana, na racionalidade e na responsabilidade moral sem recorrer a explicações sobrenaturais. Impacto no pensamento pós-Holocausto A frase de Levi reflete uma crise de fé que muitos enfrentaram após o Holocausto. Teólogos, filósofos e escritores passaram a questionar a imagem de um Deus tradicional ou a reconfigurar sua compreensão da divindade em respostas a atrocidades vividas. O Holocausto se tornou um ponto de referência para debates sobre a fé, o mal e a condição humana no século XX. A declaração de Primo Levi, se existe Al-Shivit, não existe Deus, desafia os indivíduos a confrontarem a difícil realidade do mal extremo e suas implicações para a fé. Ela não oferece respostas fáceis, mas sim um convite e reflexão profunda sobre a natureza da existência, da moralidade e da crença em um mundo onde o mal pode se manifestar de formas tão devastadoras. Obrigado por assistir mais um vídeo deste canal. Deixem um like no vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima!